Música Olá queridos amigos da TV Unifev, eu sou o padre Marcio Tadeu e nós estamos iniciando mais um programa Verdade em Questão. O que é esse programa para você que não assistiu ainda? É um programa que discute as nossas coisas, a gente quer ampliar não só na história, na sociologia, na filosofia, na teologia, porque eu sou padre também, mas nós queremos buscar a verdade e a verdade é aquilo que liberta, liberta a gente da gente mesmo, mas também liberta a sociedade das escravidões, muitas vezes do conhecimento que ela mesmo cria, para manter o seu status. Então aqui é quebrar, é desconfortar, mas com bastante carinho, porque a verdade também merece muito cuidado. Na semana passada nós abordamos fraternidade e superação da violência, somos todos irmãos, que é o tema e o lema da campanha da fraternidade. Está aqui comigo, como esteve na semana passada, o José Reinaldo Arado, que é um irmão leigo, missionário, filho de Votoporanga, e que tem feito um trabalho dentro da comissão da diocese de São José do Rio Preto, da campanha da fraternidade. Na semana passada, só para a gente lembrar, eu estava falando um pouquinho sobre o mito. A gente acha que a gente é um país pacífico? Pois não somos. Se a gente olhar a nossa história, realmente a gente precisa avançar muito. Falávamos dos guetos, que muitas vezes a diferença entre os ricos e pobres e a própria sociedade de consumo cria a violência, porque gera a necessidade do consumo, que às vezes os mais pobres não conseguem. Tudo isso nós estamos discutindo aqui de maneira profunda, mas com os nossos limites, é claro, mas dentro da razão. Da razão que nos move a ter esperança, acreditando que nós podemos chegar à verdade, e da razão que sobrepõe a ignorância. Zé, muito bem-vindo de novo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Olha, para quem não te conhece, você, como eu falei no último programa, tem irmãos em Votoporanga, né? Sim, minha família mora aqui. Meus pais, meus irmãos moram todos aqui. É de casa. Nasci nessa terra. Eu sou, eu recebo, tenho o título de cidadão, aliás, até para receber ainda, agradecer ao Douglas, que me deu essa honra, e é uma honra aqui, vivi muito em Votoporanga, né? Parte dos estudos, inclusive nessa instituição, do ensino médio, etc e tal, final do fundamental, início do médio. E mais, Zé, é nato, é nativo aqui da terra, e a gente tem muito orgulho, inclusive, de trazer a tua história aqui, né? Porque eu digo sempre que Votoporanga, esses dias eu estava num país aqui da América Latina, sentado, etc e tal, atendi um telefone, falei de Votoporanga, a pessoa que estava do lado, de trás, falou assim, Você é Votoporanga? Sim, sou de Votoporanga, já fiz negócios lá em Votoporanga, etc. E é tão bom, né? A gente ser reconhecido. Esses dias em São Paulo também, estava esperando um voo lá, sentou alguma pessoa, a pessoa é padre lá em Votoporanga? Sim, sou padre em Votoporanga, você vê. Então, Votoporanga exporta bons filhos como você, que vivem a sua vocação e que dão um tremendo orgulho para a gente. Jovem, né? Eu estou falando pouco mais de 80 anos, Votoporanga, com toda essa história e o orgulho de ser desta terra que todos nós temos. Falávamos do que eu introduzi um pouquinho, e aí eu vou repetir a pergunta para a gente dar um gancho com o último programa de semana passada. É possível superar a violência em meio à desigualdade? O que é preciso fazer, de fato, para que a gente supere a violência? O que é um problema que a gente tem vivido? Então, a campanha da fraternidade, ela traz uma proposta, uma proposta concreta dentro desse caminho de superação da violência. O primeiro passo é assumir a campanha, as pessoas têm que assumir a campanha. Todas as pessoas precisam assumir a campanha como sua, senão ela fica só uma campanha. Ela não sai do âmbito do papel, do âmbito da teoria e, enfim, é o primeiro grande passo, assumir a campanha. A campanha desse ano, ela requer uma capacitação, porque a temática da campanha, ela é bastante ampla. Então, ela precisa de pessoas que se capacite para trabalhar a campanha da fraternidade. Por isso, também requer um estudo, um conhecimento. Nós temos o texto base da campanha, que é riquíssimo e que as pessoas precisam, pelo menos, para tentar trabalhar a campanha, pelo menos buscar conhecimento no texto base da campanha da fraternidade. Vamos mostrar, então, esse texto. Você tem aí? Sim, está aqui, é esse texto aqui. Mostra aí para a câmera. Isso. E é muito bonito, né? Porque traz um lema que eu acho que é chocante para a gente. Porque é um chamado, todos somos irmãos, né? Sim, aqui eu acho que está o ponto fundamental da superação da violência. É o pano de fundo. Acho que foi muito feliz essa citação que a campanha trouxe consigo, como pano de fundo da proposta de superação da violência. Porque a partir do momento que eu não me sinto irmão seu e você não se sente irmão meu, aí há uma ruptura entre nós. E pronto, aí acabou, aí não tem mais chance de nada, entendeu? Então, a campanha da fraternidade traz essa grande proposta. Nós temos que nos entender como irmãos, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus problemas, cada um com seus defeitos, cada um com seus acertos, cada um com seus erros. E a partir do momento que eu me enxergo desta forma e te enxergo desta forma, nós sentamos no patamar dos iguais. E aí, então, podemos começar a conversar sobre a superação de todo tipo de dificuldade que se tem, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito de relações nas pequenas comunidades, como no âmbito da grande sociedade. Então, quando fala da campanha da fraternidade, o caminho da superação é o diálogo. Tanto é que esse é um dos grandes papéis que a campanha traz para a igreja. Não é papel da igreja fazer o enfrentamento, esse enfrentamento da violência, macro-violência, da violência institucionalizada, enfim. Mas é papel nosso desenvolver essa reflexão com todas as pessoas, fazer com que as pessoas pensem, que as pessoas se identifiquem como agentes de violência, como ser violento, identifiquem a violência dentro da sua própria casa, identifiquem a violência na sua comunidade, nos seus arredores, e também identifiquem a macro-violência e trabalhem no sentido de fazer com que as pessoas exijam das macro-estruturas que elas desenvolvam o seu trabalho no sentido de superação da violência também. São frutos da violência hoje praticamente 100 mil pessoas, 100 mil, um pouco mais, né? 50 mil do trânsito, fruto de acidentes de trânsito que estão ligados a uma violência, porque muitas vezes eu assumo que o carro é uma parte do meu corpo e eu vou descontar o problema com o meu patrão, o problema com a minha esposa no trânsito. Isso a gente vê. As pessoas não cedem o lugar. A gente tem esse problema. Acho que o trânsito é uma vertente bastante que mostra, né? Uma veia, vamos dizer assim, bastante exposta da nossa violência como um todo. E outras 50 mil pessoas morrem praticamente por ano, frutos de arma branca, de arma de fogo, de violência, enfim, contra a mulher, de violência contra homossexuais, etc. E tal, que são coisas que gritam no nosso país e a gente parece que tem um pouco medo de tratar essas coisas. Por que você acha que existe esse medo? É medo de ferir o nosso orgulho, dizer, olha, nós somos preconceituosos e vamos superar o nosso preconceito? Ou é mais conveniente eu fazer com que essas realidades cada vez sumam da minha frente, eu construa muros cada vez mais altos, cercas eletrificadas, câmeras em todos os lugares, porque a gente tem essa necessidade até hoje, que eu empurre para debaixo do tapete. O problema da drogadição, mas que acontece em toda a classe. A diferença é que o filho do rico, vamos dizer assim, que rouba lá em casa, que agride, que faz esse tipo de violência, vai para a clínica ou se enche de remédio, ficando com cara de drogado também por drogas receitáveis, vamos dizer assim. Eu acho muito complicado a gente discutir uma coisa tão ampla como a violência com todo esse item. Repetindo, drogadição, consumo que nós já falamos aqui. Ou seja, quando a gente discute a superação da violência, nós estamos discutindo a superação de outros antivalores que fazem parte da nossa sociedade. Estou certo ou estou errado nisso, Zé? Sim. Na verdade, nesse ponto, eu vejo que nós falamos no programa anterior, nós vivemos muito aquele mito do país tropical, abençoado por Deus, do país bonitinho, do Jorge Benjó. Que, na verdade, nós somos altamente feridos em N, realidade de violência, porém, eu vejo que existe sim uma certa divisão. Um grupo não quer tocar nesse assunto porque quer se manter nos seus muros, nas suas benécias de vida, na sua vida... E existe também uma indústria que valoriza isso aí. A indústria da segurança lucrou, acho que, quase 50 bilhões de reais no ano passado. Depois tem esse segmento, já mais do ponto de vista econômico, que são pessoas que se beneficiam da violência. E, por outro lado, existe uma gama imensa de sociedade que se sente impotente. Ela se sente incapaz de fazer qualquer coisa. Então, um não faz porque tem interesse que fica no silêncio, outro não faz porque utiliza-se dessa realidade, e outro não faz porque se sente incapaz. E aí está o grande desafio da campanha da fraternidade, fazer com que todos comecem a dialogar sobre esse... Quando eu, por exemplo, eu gosto muito da justiça restaurativa, eu acho ela muito interessante porque ela desencadeia um processo de conversação sobre o conflito, né? De misericórdia, né? Exatamente. De perdão. Então, eu vejo que esse é o caminho que tem que ser percorrido, né? E, então, existem aí iniciativas na sociedade já começando a discutir como superar, até porque quando uma sociedade vai começando a se ver no fundo do poço, ela começa até por pressão a querer achar caminhos para a superação daquilo. Existem pesquisas aí que dizem que os brasileiros, nós somos hoje o país que mais mata no mundo, né? Tem mais homicídios no mundo, mas, em contrapartida, também existem pesquisas que dizem que nós somos a população que mais tem esperança que vai superar a violência, né? E, de fato, temos. E temos essa esperança. Estamos aqui, né? Então, eu acho que está na hora de acordar esse gigante. Porque uma sociedade com 80% de pessoas que acredita que é possível superar a violência, que precisa falar dela, a hora que ela começar a falar, e a igreja está fazendo esse papel de desencadear essa conversa, esse bate-papo, essa discussão, para quem sabe, daqui a alguns anos, a gente ter um índice de violência bem menor. Que bom. Esse é o programa Verdade em Questão. Nós vamos dar um intervalinho, e eu volto aqui para esse último momento dessa série de dois programas com o Zé Reinaldo, para a gente tentar dar ideias práticas, ou seja, um agir prático, para que a gente possa superar a violência lá dentro de casa, na nossa pequena comunidade, na nossa cidade, e isso ecoar para todo mundo. Eu te espero daqui a pouquinho. e aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto